Peguei o boi mais valente do sertão Cheguei na perna e escutei em algum boato Tome cuidado quando for entrar no mato E o boi cigano é ligeiro igual a gato Já pega ele tem que ter opinião O fazendeiro me apareceu falando Esse boi velho corre há mais de 15 anos Tem um diploma para quem pega cigano E deixa ele amarrado no morão Entrei no mato, avistrei o rato dele Saí andando, mas na frente avistei ele Dei quatro gritos e botei o cavalo nele Corri com ele em cima do chapadão O boi corria lá em cima da chapada Saiu correndo à procura da bachada Deixando pedra em catingueira Deixando pedra em catingueira